O professor poderá usar o Tunitin nas seguintes atividades. Fórum, laboratório de avaliação, questionário e tarefa. O professor precisa definir se vai ativar ou não o uso do plugin nestas atividades. Por default, ativar o Tunitin vem desmarcado. Nos exemplos utilizados neste tutorial, marcamos a caixa de seleção e o uso deste plugin está ativo. As configurações dos parâmetros são muito semelhantes. Note que estamos vendo as configurações da atividade Fórum. Agora, nós estamos vendo as configurações da atividade Tarefa. Neste tipo de atividade, tem uma pequena diferença, que tem um parâmetro a mais do plugin. Que é o gerar relatórios de similaridade. As demais atividades, Fórum, Laboratório de Avaliação e Questionário, não possuem essa diferença. Apenas na atividade Tarefa é que vai ter esta configuração a mais que o professor poderá utilizar. Apenas na atividade Tarefa é que vai ter esta configuração a mais que o professor poderá utilizar. Apenas na atividade Tarefa é que vai ter esta configuração a mais que o professor poderá utilizar. Apenas na atividade Tarefa é que vai ter esta configuração a mais que o professor poderá utilizar. Apenas na atividade Tarefa é que vai ter esta configuração a mais que a gente pode ter esta configuração a mais que o professor poderá utilizar.